Esta indústria de produtos de limpeza viu as mercadorias dobrarem de preço desde o ano passado. Por aqui são produzidos detergentes, desinfetantes, amaciantes, alvejantes e até sabão para lavar carros. Cássio é um dos donos e químico experiente. Ele explica que mesmo reduzindo a margem de lucro, foi impossível não repassar o aumento para os clientes. E a principal explicação está na alta dos preços dos insumos. Os químicos são todos, 95%, 90% importados da Índia. E a Índia, com a pandemia, gangrenou, fechou o mercado. Nem entra, nem sai. Nem entra, nem sai, quem detinha o resto da matéria-prima simplesmente subiu, majorou. No que majorou, ficou difícil para todo mundo. Com a pandemia, a procura por esses produtos também aumentou, já que os cuidados com a higiene ficaram cada vez mais intensos e importantes. As donas de casa perceberam a carestia. Aqui na casa da dona Jaci moram dois adultos e duas crianças. Ela já percebeu a alta do preço dos produtos de limpeza e higiene pessoal, que são produtos que a gente não tem como ficar sem no dia a dia. Uma das dicas dela é optar por comprar aqui esses galões de 5 litros. Compra uma quantidade maior e paga menos, dona Jaci. É mais ou menos isso? É isso, a gente compra uma quantidade maior e vai pagar menos, né? E a gente vai estar economizando. E uma outra coisa boa também para a gente fazer é não ficar presa em marcas, porque às vezes a gente fica presa nas marcas e a gente vai tomar prejuízo e sempre comprar o mais caro. Aquele detergente que já está no finzinho. É só colocar a água e aproveitar para lavar ainda muita louça. Terminou, a gente pode pôr a água e ir para poder aproveitar o restinho que está no frasco, dar aquela diluída e já vai aproveitar mais um pouquinho. O Procon Goiás fez um levantamento de preços de 60 itens de limpeza e higiene pessoal. E encontrou uma grande variação de valor entre produtos da mesma marca. A maior delas foi na escova de limpeza, 192%, com preços oscilando entre R$ 2,39 e R$ 6,99. O creme dental teve variação de 167%, com preços entre R$ 1,49 e R$ 3,99. Defina um valor prévio que pode ser gasto na compra desses produtos. Após isso, faça uma lista desses materiais, colocando em primeiro lugar aqueles itens essenciais que não poderiam ser cortados e em seguida aqueles itens considerados supérfluos. E com a ajuda da calculadora, à medida que vai colocando aqueles itens essenciais, você tem condições de saber quanto ainda resta daquele valor previamente definido para comprar esses outros produtos. Dessa forma, dificilmente você vai extrapolar aquele orçamento, aquele valor previamente definido.